Olá, meu nome é Maria Antônia de Más e eu estou aqui para fazer um convite muito bom, imperdível. Segunda-feira, amanhã, dia 15, às 3 da tarde, no canal do YouTube, que você já conhece aqui do Convitas, vai ter uma conversa muito legal sobre fake news, a tal das mentiras, sabe, a lorota, da fofoca, a informação falsa, que atrapalha não só o andamento da vida geral do país, mas como a nossa vida particular. A gente já levou susto, já foi enganado, já ficou em dúvida, já brigou com a família, mas como eu vou saber se é verdade, se é mentira? Por isso mesmo eu convidei uma amiga, a jornalista Camila Tulinski, repórter do Estadão, do Estado de São Paulo. Ela vem aqui para conversar com a gente e contar como é que a gente pode se proteger e fazer o nosso papel daquele que pensa, duvida e vai atrás da informação verdadeira. Eu espero vocês, segunda-feira vai ser bem bacana. Até mais!